Não consigo segurar mais Não beba muita água antes de dormir Ufa! Hora de ir para a cama! Sim! Beba água antes de ir dormir Glup, glup, glup e vai dormir Brincar, brincar, brincar Uau é muito demais Água em todo lugar Ó, eu preciso ir ao banheiro Vou, vou, ah, oh, ah Preciso ir já Já terminou? Ainda não! Não posso segurar mais Ei, lembre-se Não beba muita água antes de dormir Sim! Boa noite, filho! Beba água antes de ir dormir Glup, glup, glup e vai dormir Vai dormir Oh, não, não Tem um monstrão aqui Tenho que correr Tenho que correr Oh, eu preciso ir ao banheiro Vou, vou, ah, oh, ah Preciso ir já Não posso segurar mais Você está bem? Você está bem? Não se preocupe, é só uma árvore Não beba muito leite antes da hora de dormir Beba água antes de ir dormir Glup, glup, glup e vai dormir Delícia Delícia Oh, que delícia sim Comida em todo lugar Oh, eu preciso ir ao banheiro Vou, vou, ah, oh, ah Preciso ir já Não posso segurar mais Ah, não O que houve, querido? Você sabe qual é o seu erro? Sim! Não beba muita água antes de dormir Ei, o sol se foi Precisamos encontrar o sol Para onde o sol foi? Sol dourado, sol Para onde foi? Sol dourado, sol Para onde foi? Ai, que frio, frio, frio Não vejo nada, não Vamos sair da escuridão Traz o brilho seu Traz o brilho seu Ai, que frio, frio, frio Plantas querem crescer Traz o brilho seu Traz o brilho seu Por favor, volte já Sol Sem o sol, nada pode crescer Eu tô com fome Vamos trazer o sol de volta Ai, que frio, frio, frio Não vejo nada, não Sol dourado, sol Para onde foi? Sol dourado, sol Para onde foi? O que será de nós sem você? Traz o brilho seu Traz o brilho seu Ai, que frio, frio, frio Que escuridão Nós vamos te encontrar Custe o que custar Por favor, volte já Sol Senhor sol dourado Sem você tudo fica ruim Preciso voltar agora mesmo Sol dourado, sol Você enfim voltou Sol dourado, sol Você voltou Você traz a luz A vida é feliz Sol dourado, nós te amamos Traz o brilho seu Traz o brilho seu Não vá embora não Brilhe todos os dias Traz o brilho seu Traz o brilho seu Sol dourado, nós te amamos Pessoal, viu como o sol é importante? Amamos ele!